As coisas do meu passado Com ele eu muito aprendi Como se fosse na escola Aprendi a fazer canção No pulsar do coração No ponteio da viola Recordo com muita saudade Quando chegava a aurora Tinha um galo que cantava Batendo as asas no pé de amor Para fazer o café Mamãe não perdia a hora Com leite a gente tomava Na ferramenta pegava Pra roça ia sem demora A luta era pesada Mas meus pais não davam bola Na lavoura trabalhando Sempre esperando alguma melhora Do sítio que eles amavam Não queriam ir embora Até que um dia velhinhos Seguindo outros caminhos Com Deus foram para a glória Recordo os passarinhos Voando o sertão afora Com seu canto de carinho Fazendo seu ninho naquela flora Cestejando a liberdade Bem distante da galhão Parece que eles diziam Somos da mesma família Que neste recanto mora Trabalhando consegui Alcançar grandes vitórias Mas as lições que aprendi Aonde eu nasci Eu não jogo fora Confesso que este caboclo Recordando ainda chora Porém na realidade Se eu tinha felicidade Sou bem mais feliz agora